A receita de hoje é o bife perfeito, aqui tem dois pedaços de bife, o meu eu cortei na espessura de dois dedos agora vamos temperar com sal e pimenta do rei na gosto, mas se você preferir estar temperando com sal granulado fica ao seu critério, vamos virar para um lado e para o outro até que todos os temperos se agregue bem a carne que eu estou utilizando aqui é o contra filé, mas você pode estar usando a carne da sua preferência e desde já já quero agradecer a todos vocês que sempre estão aqui conosco em seguida vamos pegar uma frigideira e vamos adicionar azeite de oliva, mas se preferir pode estar utilizando em óleo vamos adicionar o nosso bife e vamos virar de um lado para o outro lembrando que o ponto ideal fica ao seu gosto, ok? em seguida eu vou pegar dois dentes de alho e vou amassar não vou tirar a casca, o meu eu vou amassar com a fata, mas se você preferir pode estar usando um triturador em seguida eu vou adicionar na carne, não vou tirar a casca do alho vou adicionar duas colheres de mentega e vou deixar absorver tudo muito bem para que a nossa carne fique bem suculenta e o ponto ideal fica ao seu gosto, se você gostar da carne mais bem passada, mal passada isso é você que vai decidir, o meu bife já está quase pronto, olha como está ficando agora eu vou dar uma regada nele com a manteiga para que a carne fique bem mais suculenta e já deixem aí nos comentários que tipo de bife que vocês gostam se vocês gostam do bife bem passado, mal passado ou a ponta esse meu aqui já está no ponto da minha preferência agora eu vou estar retirando vou pegar uma cebola que tinha cortado em rodela e vou adicionar na manteiga e vou deixar dar uma fritada para servir como acompanhamento do nosso bife mas se você preferir, você pode estar usando o acompanhamento da sua preferência de qualquer forma, fica uma verdadeira delícia o meu eu vou servir com a cebola incrivelmente delicioso o nosso bife ficou espero que vocês estejam gostando da nossa receitinha de hoje e já deixem aí nos comentários, adoro receitas fáceis muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui espero que vocês gostem, façam aí na casinha de vocês e depois digam aqui o que é que vocês acharam do nosso bife perfeito com cebola um grande beijo para vocês e para a família de vocês e até o nosso próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau